Análise do São Paulo e Atlético Mineiro que joga essa noite pela Copa do Brasil. Milito versus Zubeldia, ou Zubeldia versus Milito. Os números de cada um, o desempenho, vitórias, derrotas. Um raio-x do técnico do São Paulo e do técnico do Atlético Mineiro. Confira o debate esportivo que analisa os números do clássico São Paulo e Atlético Mineiro que jogam essa noite pela Copa do Brasil. Deixe seu joinha. Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. A Copa do Brasil. São Paulo encara o Galo no Morumbis e o Flamengo visita o Bahia na Fonte Nova. Aqui está o chaveamento da competição. Vasco e Furacão jogam na quinta-feira. Quem passar desse confronto encara o vencedor de São Paulo e Galo. Quem passar do confronto entre Bahia e Flamengo encara o vencedor de Juventude e Corinthians que começam a se enfrentar amanhã. Jogos hoje e amanhã pela Copa do Brasil. Começando com o São Paulo e Atlético, eu queria começar a discussão pelo enigma milito. Porque quando ele assume o Atlético Mineiro, há um encantamento. Como tão rapidamente, substituindo o Filipão, o jogo melhora, o time é intenso, tudo dá certo. Tudo dá certo. A gente fala, uau, que treinador contratou o Galo. E vão passando os meses e aquele aproveitamento inicial que era mágico, vai caindo, vai caindo, vai caindo. De tal forma que hoje, nesse gráfico está bem claro, a gente tem um aproveitamento de time com problemas. O aproveitamento dele em agosto é de 43%. Em abril foi de 78%. Então assim, o primeiro mês é de 78%. Maio de 56%, junho de 43%, julho de 46% e agosto volta de 43%. Como é que você explica esse gráfico, Coutinho, você que é tão habituado a lidar com números no futebol? Olha, ele perdeu o primeiro jogo no décimo terceiro, décimo terceiro a partida. Ele demorou 13 jogos para perder. Perfeito. Isso é uma coisa até interessante de falar. Eu acho que tem uma falha nossa também. Eu vou fazer uma meia-culpa nisso. Porque a gente estava com o anseio de ver o Atlético jogar, aproveitando aquilo que os seus principais jogadores tinham de qualidade, mais tempo com a bola, um jogo ofensivo mais bem elaborado, mais envolvente, que não acontecia anteriormente, apesar da grande campanha que o Galo fez no segundo turno do Brasileiro ano passado. Chegou a se colocar como candidato ao título. E a gente esqueceu que o futebol não é só atacar. O futebol também é defender. E esse Atlético do Milito sempre teve problemas nesse sentido, a partir do momento que o time perde jogadores importantes. O último, que inclusive volta a jogar hoje, o Hulk. A equipe passa a ser um pouquinho mais previsível diante dos adversários. É claro que também há o estudo mais elaborado daquilo que o Atlético faz em campo, o entendimento das principais rotas de ataque, a anulação dos jogadores que fazem a equipe jogar em muitas partidas. E aí o time tem dificuldade. Quando passa a ter dificuldade, perde mais bolas, leva mais contra-ataques. E aí, para mim, está o grande problema desse time do Atlético. É um time que, quando perde a bola, demora muito a recompor e se prepara mal para isso. Muitas vezes o Atlético tem dois jogadores atrás da linha da bola, um jogador atrás da linha da bola, e fica difícil você recompor e reocupar os espaços defensivos assim. Vários gols que o Galo tomou nesse período foram gols assim. Bolas perdidas dentro do próprio campo, que não tem ninguém protegendo a área, ou que o lateral está muito longe do setor e a bola entra em profundidade, não consegue ter a cobertura. Bolas perdidas na linha média, como, por exemplo, no jogo contra o Fluminense. Um passo em profundidade é o suficiente para colocar um atacante no mano a mano com o zagueiro, como foi o Serrano com o Batalha. Então, acho que o plano de contenção nesse momento do Milita é esse. Tentar fazer com que o time seja mais competitivo e mais equilibrado, até para reencontrar aquele caminho. Assim, longe de mim dizer que o trabalho é horroroso, não. O trabalho tem problemas. Acho que alguns problemas têm a ver com as lesões que o time teve também durante a Copa América, que perdeu um pouquinho de conjunto, mas não pode ser só isso. Assim como semana passada a gente falou que o gramado atrapalhou, atrapalhou, mas o gramado era ruim quando o time estava bem também. Então, acho que o gramado é o da Arena MRV, é um problema, sim, para o Galo. Mas no final de semana o jogo foi no Militarão. Eu mantenho tudo o que falei lá atrás, quando o Galo trouxe o Milita, acho que o Galo trouxe um ótimo treinador. Eu também. Já desde o Argentino Júnior, acho que ele é um treinador inquieto, que faz os times jogarem para frente. O começo foi encantador. E quando eu coloco o enigma Gabriel Milita, talvez seja o enigma Atlético Mineiro, que não conseguiu manter a toada que teve no comecinho do trabalho do Argentino. Ah, eu acho que é por aí também, Rizek. Até porque é um grupo que tem oscilado demais em desempenho individual. O Milita fez algumas alterações, até brincando ali com o Arana, entrar na primeira linha ou na segunda linha para tentar encontrar a melhor forma de defender e também de atacar com muita velocidade, que é o que ele gosta de fazer. Mas individualmente os jogadores foram também oscilando demais, além das lesões e das ausências que o Galo teve ali na Copa América. O próprio desempenho do Scarpa, que é um jogador que tem tanta qualidade e que foi tão importante naquela melhora que o Galo teve, depois passa por uma oscilação. O próprio Paulinho, que é um jogador que não está conseguindo ter o mesmo desempenho que a gente conhece, às vezes pelas mexidas do Milita, que distancia ele do Hulk, pode ser, mas também porque o time não está individualmente na melhor fase. Acho que tem um pouquinho de tudo, assim. Foi uma equipe que foi degringolando conforme as coisas foram acontecendo, as lesões foram acontecendo, as mexidas que o Milita tentava fazer. E hoje me parece uma equipe que fica tão presa em tentar executar a taticamente que o treinador quer, que ela perde a leveza de se conectar com facilidade no meio do jogo, sabe? Isso, às vezes, acontece em algumas equipes, elas querem tanto cumprir aquela função, executar aquilo que está previamente estabelecido, que o jogo vai se desenvolvendo numa velocidade que, às vezes, a impuição já resolveria. Mas, para isso, precisa estar em uma boa forma técnica, acho que não é o que está acontecendo hoje com os jogadores. E eu acho que tem também um tantinho a mais que tem um pouco a ver com o que vocês dois falaram, que é a ansiedade, né? Quer dizer, no momento que você está começando vários jogos com o placar atrás, e por que está o placar atrás? Porque não sabe recompor, né? É um time que realmente não está sabendo recompor. Então, assim, o jogo contra o Fluminense, quem viu, o Atlético atacou bastante, teve bastante volume. Mas aí é volume sem nenhuma tranquilidade, né? Porque está com o placar atrás. Porque já cometeu o primeiro pecado, que é o pecado de ter levado, não um, dois gols. Então, acho que o Milito, se ele não começar a arrumar de trás para frente, ele vai perder o trabalho. E na frente, hoje, ele conta com a volta do Hulk. Nem precisaria de números para mostrar, mas o Atlético é um com o Hulk e outro sem o Hulk. Os números apenas corroboram aquilo que nossos olhos enxergam claramente. O Galo é um com o Hulk e outro sem o Hulk. Mas será que ele já começa jogando? Porque é o jogo da volta dele. Será que ele já não vai começar no banco? Acho que pelo momento, Serginho. Olha... Não, é que é uma questão também de avaliação física. Eu não imagino o Hulk no banco. Eu não imagino. Eu vou ficar surpreso. É o tipo de jogador que, assim, se tem condição, eu acho que vai para o jogo. E se ele tem condição, ele está relacionado. Se ele está relacionado, eu acho que ele vai para o jogo. E essa diferença é surreal que a gente está vendo. É surreal, né? É a diferença, por exemplo, de um time do G4 para um time que está na 12ª, 13ª posição. Mas é a diferença que o Hulk tem no futebol brasileiro, desde que estreou, inclusive. Eu acho que, cara, você pode debater quem é o melhor jogador do futebol brasileiro de 21 para cá. A discussão dá para mais de metro. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar qual é o mais regular. Eu concordo. Aquele que todo ano faz a diferença é o Hulk. O Arrasca é um jogador de muito brilho. Mas ele tem altos e baixos até por questões físicas, limitações físicas. O Hulk, cara, é todo ano entregando em altíssimo nível. Agora, se o gráfico do Milito era aquele que vocês viram, né? Começa bombando, começa guardiola, termina... Fala um pereba aí da Europa para não ofender nenhum brasileiro. Como é que é aquele que o Romário odiava, do Valência? Ai, me foge logo agora. Tem que ser da Europa, não pode ser daqui. Tal de Ranieri. É, não era o Ranieri, não. Era o, né? Não, não, não. Que dirigiram no Valência. Qual que é, Miguel? Você que é tarado de futebol espanhol? O Ranieri foi campeão em inglês, né? Eu acho que não é o Ranieri. Não, não é o Ranieri. Eu lembro que o Ranieri treinou o Romário. Esqueci agora. Tá bom. Começa como guardiola e fica depois como André Rizek. Vamos falar do Zubeldia, cara. Porque o gráfico do Zubeldia seria um gráfico linear. Eles têm números parecidos de jogos. O Milito tem 36 jogos à frente do Galo. O Zubeldia tem 31 à frente do São Paulo. Mas, assim, é incrível como o Zubeldia, ele não oscila. Ele não oscila. O trabalho dele é muito linear desde a chegada, cara. É, agora, é curioso, né, que no jogo de hoje o São Paulo não vai ter o Ferreirinha, né, porque se machucou. Eu não sei, eu fico com uma desconfiança se a ausência do Ferreirinha não ajuda a arrumar um pouco mais ainda o time para o Zubeldia. Eu também, cara, eu acho isso mesmo. Porque o negócio que me chama a atenção no São Paulo é que o São Paulo tem o Ferreirinha de um lado, né, aí ele tem o Caleri na frente, o Lucas, mais o Luciano, né, e aí quando perde a bola, problemas, né, tem problemas. Quando o Ferreirinha não joga, quem entra é o Rato. O Rato é um rato de marcação, né, ele ajuda, fecha espaço, né. Então, assim, taticamente, eu acho que a ausência do Ferreirinha soluciona um problema. Tecnicamente, é um baita problema. Porque o Ferreirinha, ele é um cara de soluções de jogo, de um contra um, etc. Então, eu acho que tem... Mas o Zubeldia tem isso, desculpa, mas ele tem isso de, se a gente dizer que a gente está comparando os dois, como o Zubeldia se saiu melhor na adversidade, né, porque o São Paulo perde dois jogadores importantíssimos no meio campo por lesão, e agora o Ferreirinha, né. Pablo Maia e o Alisson, que eram os motorzinhos que faziam a criação acontecer, que faziam recomposição, e o Zubeldia encontra soluções. Ele perdeu o Rafinha durante um tempo também no trabalho. Perdeu o Rafinha. Sabe quem é o líder de assistência do São Paulo na temporada? O Elton Rato. Mesmo não jogando vários jogos por conta de lesão. Tem a maior parada, ajuda um pouco, mas mesmo assim, né. E eu acho, Serginho, que além da parte defensiva equilibrar, concordo contigo, tem a parte ofensiva da característica do ponto e do lateral. Lateral direito do São Paulo é o Rafinha. Vai passar pouco pelo momento da carreira, né. Vai fazer a saída de bola e vai ficar por trás da linha da bola ali. Uma vez ou outra vai chegar um pouco à frente. O Elton lá vai embora. O Elton vai embora, do outro lado. E do outro lado, hoje você vai ter o Lucas, provavelmente. Que é um cara que parte da ponta pra dentro. E o Rato é um cara que vai ficar um pouquinho mais fixo, como era com o Dorival ano passado. Tudo faz sentido. Faz sentido. Realmente faz sentido. Eu acho que assim, é claro que ninguém aqui vai dizer a lesão do Ferreirinha foi melhor. Óbvio que não. Ferreirinha tava bem no São Paulo e acho que quando voltava a disputar a posição. Ofensivamente o São Paulo sente falta dele. Mas acho que equilibra o time. Eu acho que é um time mais equilibrado nesse contexto, até pra enfrentar esse tipo de jogo que você vai ser mais exigido defensivamente. Só na comparação de São Paulo e do Galo, o São Paulo é uma equipe bem mais precavida defensivamente, né? Que mantém uma linha, que não se expõe com tanta facilidade, como o Galo se expõe. Já que a gente tá fazendo essa comparação das duas equipes, acho que é legal a gente pontuar que o Milito tem essa característica de se expor mesmo, de ir pra frente e buscar o gol. E a ver se ele vai fazer isso no Morumbis, porque o São Paulo já era com o Dorival Júnior e com o Zubeldia segue um mandante extraordinário. São 17 jogos com o Zubeldia no Morumbis, 13 vitórias, 3 empates e uma derrota, que foi pro Cuiabá no Campeonato Brasileiro. A primeira, inclusive, do trabalho dele. Depois de 13 jogos também. A primeira e única. Tem uma derrota só. A primeira que eu digo no geral. Ah, sem a primeira derrota dele. Acontando dentro e fora de casa. São 24 gols marcados e 7 sofridos jogando em casa com o Zubeldia. É impressionante o desempenho do São Paulo como mandante. Já era, não é que começou com ele. É impressionante também. Já havia desde o ano passado e tal. Mas é que ele mantém essa força do São Paulo em casa. Pois é, mas a gente fala do Zubeldia, tem que falar da torcida, né? Claro, claro. Nós estamos falando de 40 mil pessoas. Todo jogo, né? É impressionante. É uma torcida que está empurrando o São Paulo. Não é só com o Zubeldia. Já é antes, desde o ano passado. Então, acho que só para fazer esse registro, né? E o São Paulo criou essa confiança, né? No Morumbis a gente resolve. O São Paulo é um mandante que tem essa confiança. No Morumbis o São Paulo resolve. Hoje o jogo da ida é no Morumbis. E você percebe isso no comportamento do time em campo, né? É um time muito agressivo dentro de casa. O São Paulo, ele vai marcar lá em cima, ele vai querer ter a bola, ele vai mexer a bola de um lado ao outro com velocidade. Ele consegue encaixar bem as conexões ali na frente. Se está difícil para entrar tocando curto, vai alongar a bola no Caleri, que o Caleri retém a bola e espera chegar de trás. Então, é um time que tem muito repertório. E assim, eu vejo o São Paulo até com um trabalho um pouco mais sólido em relação ao ano passado. Você olha o São Paulo jogar mais vezes bem em relação à temporada passada, quando foi campeão da Copa do Brasil. É, porque na temporada passada foi algo pontual na Copa do Brasil. O São Paulo fez uma escolha, focou na Sul-Americana também, acabou não conseguindo chegar na final. Mas esse ano o São Paulo está muito sólido em outras frentes, além da Copa do Brasil. O Coutinho levantou a questão, será que o Hulk começa jogando? Vamos ouvir o Hulk. Quem sabe, nas próprias palavras do atacante atleticano, a gente não tenha uma pista. Cara, eu fico feliz, né? Minha esposa sabe que eu amo muito ela e amo estar em casa, mas estava já com saudade de estar viajando, estar com essa responsabilidade junto com meus companheiros dentro de campo, porque só na torcida, às vezes, a gente acaba sofrendo um pouco mais. Estou muito feliz, a gente conseguiu fazer uma recuperação muito bem feita, muito bem trabalhada. Conseguimos encurtar ali um prazo bacana e eu estou muito feliz e confiante com o jogo de ameaça. E Hulk, você volta em um momento onde o Atlético está passando, até o Milito falou, de uma crise técnica, um momento um pouco complicado, questão de resultados no campeonato brasileiro. Como que você avalia esse momento? E a importância do jogo de amanhã para virar essa chave? Cara, a gente sabe que, principalmente, o futebol que a gente vinha apresentando, desde a chegada do Milito, era um futebol bastante vistoso, né? A gente conseguia jogar e jogar bem. É natural que, quando não se joga bem, a cobrança, as críticas, elas vão aparecer com frequência, né? E a gente sabe que temos que recuperar o nosso futebol, a nossa alegria de jogar, falta de comprometimento, falta de vontade, com certeza, né? Todos os jogadores estão ali dando o seu máximo, comissão dando o seu máximo. Por vezes, as coisas não acontecem como a gente quer. Mas o mais importante é que estamos em duas quartas de finais agora, né? Pegar o atual campeão da Copa do Brasil não vai ser fácil. Depois, o atual campeão da Copa da Libertadores não vai ser fácil. Duas pedreiras que a gente precisa estar confiante, estar todo mundo no seu melhor nível. É, o São Paulo é muito forte no Morumbis. O Atlético Mineiro já não vem numa boa fase. Então, se não cuidar, pena que o Ferreirinha não vai jogar hoje. Mas o São Paulo tem Caleri. E tendo Caleri, é um perigo para o Atlético Mineiro. O Galo também é perigoso. Mas o São Paulo já mostrou muita força no seu estádio e promete ser um grande jogo. Deixe seu joinha, seu gostei, se inscreva e até o próximo vídeo.